Ora Viva, muito bom dia minha gente, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso e vosso Gira Bola e contamos com o carinho da sua audiência. Na edição de hoje vamos atualizar as últimas informações sobre os últimos jogos da seleção angolana. Ora Viva, a seleção angolana jogou ontem 12 de março de 2023 contra a Namíbia e saiu como vencedora por 3 a 0. Ora Viva, os angolanos sentem-se privilegiados pelo simples facto da seleção angolana ter nos brindado com uma inédita vitória. E a próxima semana ainda teremos seleção angolana contra a Nigéria e os angolanos estão criando grandes expectativas para este jogo. E por hoje era tudo o que tínhamos para informar sobre o próximo e o último jogo da seleção angolana e contamos com o carinho da sua audiência até a próxima edição. Até já. TV Belas. Juntos criamos a nossa história. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.